Música Oi gente, que é a Bísteram, muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês um minigame novo aqui no canal tranquilo E pra jogar esse minigame comigo eu trouxe o total Opa galera, bom? O Green E a galera verde aqui fica muito massa O Bros E a gorda da coelha Epa, opa Cheguei Sim, galera, pra quem não conhece o minigame foi feito pelo Lux e pelo Siri Na verdade foi feito pelo Siri e tal, mas quem me apresentou foi o Lux e o Siri Eu vou deixar o canal dos dois na descrição porque deu um trabalhão pra fazer esse mapa E também pra criar esse minigame Se vocês gostarem desse minigame, pode deixar o like e é nóis, tranquilo? Mas não é se deve deixar o like, né? E além do canal dos dois, vai estar o canal de todo mundo que participou na descrição, beleza? Fala com ele E quem é esse daqui, ó? Quem é ele? Esse daqui galera, é o Green Esse aqui, ah galera Falando um negócio aqui, o Green é novo, hein? É novo, ele sempre vai estar aparecendo agora com nós nos vídeos e tudo mais Com nós O canal dele galera Com nós, com nós Ele tinha um canal, ele tinha um canal antigo Ahn, que tá com vários vídeos já Mas por problema de network e tudo mais, a gente decidiu ajudar ele E ele criou um canal novo Mano, mesma coisa que da coelha Sério galera Foi com a coelha, assim, ela chorou Ah, chorou Chorou Chora livre da coelha Chora 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 Então galera, o canal do Green vai estar na descrição, vai estar tipo com zero inscritos Então mano, imagina um canal que você vai acompanhar desde o começo É, desde o começo, hein? Sim O negócio é bom Sim Tem o Folha Hã? Tem o Folha, novinho Novinho e Folha O Green é de Portugal galera, a gente vai ter que se acostumar agora com linguagem portuguesa Chora 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 Peraí, o mestre tem que ir primeiro, né? Vai então, Tontal Sai, sai, sai Vai, vai, deixa passar, obrigado, voltou seu Já tem Você pegou o preto? Ele pegou o preto, vai Não vai Ah não, azul Azul Vai, bros, pega a sua Marrom, a coelha Verde E eu pegar o vermelho Ah não, alguém pegou o meu vermelho Aí, vai, bros Beleza Aí, agora, cada um clica no botão da sua cor correspondente Ok Bom, galera, cada um foi transportado por um planeta diferente Que é um lugar indiferente do mapa O que vai acontecer? O que vai acontecer, galera? Tem ali o meio, né? Tem o meio E lá naquele meio tem oito obsidian, certo? Então vai começar O que ele fez? Eu não fiz nada, eu tava no meu lugar Tá, gente, deixa eu explicar o minigame aqui Deixa eu explicar o minigame É o seguinte Tem esses itens aqui no baús Que é um graveto, um arco, um pão E uma picareta E também vou dar um spawn point aqui Bom, vamos supor que começou o minigame Eu vou correndo aqui pro meio Aí eu tenho que fazer esses parkurs Tudo louco, tals E aí chegando ali no meio Tem mais parkur Só que a gente pode ir atrapalhando Os nossos adversários, né? A gente pode matar eles E fazer tudo mais Acho que eu não tenho Keep inventory Eu acho que não marcou meu spawn point Com esse trenzinho É, marca com o negócio mesmo Dá pra marcar assim Com o spawn point Tá funcionando, relaxa Então, galera Aqui no meio tem oito obsidians ali, ó Tá vendo? E quem quer quebrar mais daquelas obsidians Vence Vocês vão entender quando o minigame começar Então, vamos lá, galera Eu posso falar Eu posso dar um adendo? Hum Por que que só o meu lugar pega fogo? O que é o seu lugar? É um sinal É um sinal que você tá iluminado, bros É Oh, gostaram dessa, hein? Ela tá brigando, bros Gostaram dessa, hein? Sou do inferno mesmo Vambora Só cor é vermelha, bros Então podemos começar? Podemos Já tô no banho Mentira, não pode, não pode, não pode Volta pro lugar, volta pro lugar Ah, tô brincando Calma, calma Ok Que medo, mano O que eu já tô no meio Então vai, começou, vai Começou, opa Eu já comecei mal Cheguei, galera Pimba Queria dizer que minha ilha é muito perto do meio, cara Pimba Pimba mesmo, bros? Ah, tá bom, bros Não Sai, coelha Sai Sai, sai, sai Tá quieto aí, galera Vai, aparece com a cabecinha, coelha Ô, bros, ô, bros Eu não tô no lugar, hein, mano Lila da mãe Sai Já vou, coelha Já vou, coelha Eu não acertei ele, velho Nenhum Gente, a dificuldade tá zero A dificuldade tá zero Vocês vão ter que colocar em um Vai, dificuldade Pera aí, pera aí Os caras tão tretando já ali Pô, não pode começar a treta sem mim, não Ai, eu coloquei no Guilmundo Você queria ir Galera, não pode começar a treta sem mim, não Não, na moral Meu lugar é o mais roubado de todos, velho Eu perco vida ali logo, logo Ah, mó raiva Ok Não, não, não Total, tem um buraco e aí você pula na água Então, velho, não tem como Nossa Pula na água Nossa A coelha tá lá em cima já, velho A coelha tá lá em cima já Total, vai lá em cima, a gente precisa matar ela Vamos lá, total, vamos lá, vamos lá, parceria Vai lá, vai lá, parceria, parceria Vai, vai, tem que matar ela Não deixa, não deixa Comprou, comprou Vai, aparece com a cabecinha Eita, poxa Não dá, mano A coelha é muito Nossa A coelha é muito burra, velho Tá tentando matar a gente em vez de quebrar as obsidians, velho Esse é o tal do mula, né E o Grimm, cadê o Grimm? Filha da mãe Ô, ô, fica dando flechada nela Fica dando flechada nela Porque assim ela não consegue quebrar o negócio Vai, 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 vai Não deixa a coelha lá, não Deixa a coelha lá, não Ah, não Oh, meu Deus Vai, faz com o Plogaleira Não deixa, não Vamos, Grimm Tenta matar ele lá em cima Vai, Grimm Vai, Grimm Vai, toma lá e mata ela Vai, vai, vai Já toma essa Não, Grimm Não, Grimm, não me mata A gente precisa matar a coelha primeiro Não vale Vale sim Vale, comprou sim Vale todo mundo se juntar pra matar a coelha Calma Não Ô, Grimm Saiu frente, velho Vai quebrar o negócio Não Não Vai, vai, total Oh, não Mancada Ah, parece com a cabecinha a coelha Ah lá, morri, velho Ô, Bruce Faz alguma coisa Eu não sei nada Tô tentando enxergar lá Faz alguma coisa Ô, sobe na caverna Aquela escada lá, velho Na moral Calma, calma Meu Deus, que raiva Não Ela tá quebrando um monte, velho Calma Ah, não, velho Ô, vacilo Eu vou morrer Vai, dá um hit nela Ah, matei Ah, agora cada um por cima, moleque Agora cada um por cima, ué É o quê, maluco É o quê? Ah, não, velho Ah, não, mano Os caras tá com o... Vacilo, velho Mano do céu Não deixa o bró chegar lá Meu pé, é o pé Eu não vou pegar Vou fazer um esquema Vou fazer um esquema Mano, minha peste tá pro dobro, velho Galera, estratégia mítica A coelha tá chegando A coelha tá chegando Deixa não O coelho já tá chegando de novo Sai, coelha Sai, coelha Sai, coelha Sai A Bibi É a Bibi Sai, coelha Sai, coelha Sai, coelha Sai, você também, total Não, filha Ela vai Não, sai, green Ela catar pelas costas Sai, você também, green Vacilo Catar pelas costas É vacilo, hein, mano Na moral Não tem mancada É, certeza Ah, consegui Vou acertar Não, ô, comprou Comprou Sai, green Comprou Vaza, green Deixa não Deixa não Deixa não, green Vai, vai, vai Vai, vai Vai, coelha Vai, coelha É bem Então vai, coelha Então vai, coelha Vai as dois Vai, green Vocês são boroca Vocês são boroca O fight, hein Chamou pro fight ali Não, coelho Não, não Vocês montaram Falou, green Falou Vocês viram como é difícil aqui, galera Ó, coelho Quantas obsidianas você levou? Oi Quantas obsidianas você levou, coelha? Oi? Quantas obsidianas você quebrou? Quatro Quatro? O que? Meu, ela não pode mais quebrar nenhuma Senão ferrou, galera Aí ela ganhou Ela ganhou, hein Rapidão Ou Mas, mano Ou alguém leva todas Ou ela ganhou Porque senão Vai empatar e tudo mais A merda Tchau, coelho Droga Ah, a gente vai ter Mano, agora que eu pensei A gente vai ter que colocar mais uma obsidian, galera Porque senão vai empatar E ninguém vai ganhar Por que vai empatar? Porque é número par Ela vai ganhar, ué Deixa eu colocar Pode ir jogando aí, mano Parou tudo no mesmo lugar aí Parou Todo mundo quer Ela vai ganhar, ué Ela ganha Pronto, pode continuar Pode continuar Oito Quantos obsidianos tinham, Bibi? Tinha oito E eu peguei quatro Pegou quatro Não pode pegar mais uma, véi Se ela pegar mais uma, aí ferrou Aí ferrou, sério Mano, ela tá chegando ali, véi Pelo amor de Deus Mata essa menina, véi Mata Mano, ela tá lá, véi Sai, sai, sai Mano, mata essa menina Droga, eu quebrei uma Pelo menos Quebrei uma, quebrei uma Eu dei uma fechada no Grifo Quebrei uma, hein Só que se ela quebrar mais uma Pelo menos e última eu não fico mais Não Filha da mãe, coelha Ela ganhou Puts, galera Ela ganhou Ela ganhou Sim Ela ganhou Caraca Galera, normalmente Como a gente fez um tempão de começo de vídeo Explicando como funcionava e tudo mais Normalmente tem duas partidas no vídeo, né Mas como esse vídeo foi mais explicação E de um minigame novo aqui no canal Vai ser uma só Tô mito Sim, o total quebrou uma e ficou em segundo, véi Quebrei uma, hein Sim, cara Mas se vocês gostaram desse minigame Já deixa o like E se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição Inclusive do Lux e do Siri Que criaram esse minigame E que o mapa ficou muito da hora, beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seus likes favoritos Se inscreve no canal que é muito importante Um beijão pra vocês E... Valeu! Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto